Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo os palpites para a rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro. Antes de trazer os nossos palpites, vamos dar uma passada aqui na rodada de número 31, onde tivemos Corinthians 3, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2, Goiás 0, Santos 2, Havaí 1, Bahia 1, Chapecoense 1, Palmeiras venceu Vasco fora de casa 2x1, Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 0, Ceará 2, Internacional 0, Fluminense venceu São Paulo 2x0, Flamengo venceu Botafogo 1x0, Grêmio venceu o CSA 2x1 dentro de casa. Antes de trazer os nossos palpites da rodada de número 32, deixa eu dar uma só analisada aqui na classificação, se terminasse o Campeonato Brasileiro hoje, o Flamengo campeão 74 pontos, está aí 8 pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado com 66, os times que iriam para a Libertadores fase de grupos, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio e o Atlético Paranaense, que foi o campeão da Copa do Brasil, os times que iriam para a pré-Libertadores São Paulo e Corinthians, os 4 de São Paulo na Libertadores da América em 2020, por enquanto. Os times que iriam para a Sul-Americana, do Internacional ao Ceará, e os times que seriam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro hoje, o Botafogo, o CSA, a Chapecoense e o Havaí, se terminasse o campeonato seriam os rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o maior acertador da última rodada, deixa eu colocar a tela certa aqui, foi o Corinthians Minha Vida, acertou sete resultados aí, sempre dando uma moral aqui para o Netinho, né? Netinho que nos ajuda aí, colocou aqui, parabéns, acertou sete, dois acertos, acertou dois placares exatos, então o Corinthians Minha Vida, né? Acertou aqui o Grêmio, dois a um, e o outro jogo que ele acertou exato, foi aqui, ó, Bahia e Chapecoense. Aí ele acertou o Corinthians, errou o Goiás, acertou o Santos, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro, errou aqui no Ceará, errou no São Paulo, os três que ele errou, São Paulo, Ceará e o Goiás. Aí acertou o Flamengo, acertou o Grêmio, e dois placares exatos. E foi o maior acertador, já está fixado aqui em primeiro lugar, o Corinthians Minha Vida. Estou dando uma moral para o Netinho, Netinho deixou um recado aqui para a rapaziada, pessoal, cadê? Vou colocar aqui o recado que o Netinho deixou. Vamos lá. Cadê? Estou aqui, ó. Corinthians Minha Vida foi o maior acertador com sete palpites e dois placares certos. Várias pessoas acertaram sete palpites, porém nenhum acerto, nenhum com acerto. Uma observação para quem fez ou acha que fez os comentários, não se preocupem porque eu analiso todos sem exceção, lembrando que edições e comentários após o início da partida não serão permitidos. é interessante aqui, pessoal, o que o Netinho está falando. Realmente aqui, ó, comentário editado, evita comentário editado, pessoal. Quando você for editar, viu que você errou, faz de novo, entendeu? Não posta e edita, não. Você exclui o seu palpite e vai lá e faz de novo, entendeu? Para não ficar editado. Então, valeu aí para o Netinho. Agradecer aí, sempre participando com a gente, nos ajudando aí nos palpites da rodada. Então, deixa eu ajeitar a tela aqui novamente, para a gente palpitar aqui na rodada de número 32. Então, na última rodada aí, o Corinthians Minha Vida acertou sete e dois placares exatos. Eu acertei seis, pessoal. Acertei seis na rodada passada. Acho que eu acertei dois placares exatos. Acertei o Grêmio e acertei o empate do Cruzeiro 0x0 com o Atlético Paranaense. Acertei seis, né? O Corinthians Minha Vida acertou sete. Então, vamos lá, pessoal. Goiás e Santos, jogo no Serra Dourada. Para mim, aqui é um jogo sem favoritos. Os dois times vão jogar para ganhar. Principalmente o Santos do Sampaoli, né? Que não joga para empate, joga para ganhar. E o Goiás, que tem mostrado força dentro de casa e querendo chegar ali na zona da Libertadores, vai partir para cima do Santos, então. Então, tem tudo para ser um jogaço. Não tem favorito. E nós temos que palpitar, né? Aqui, pessoal, até para complicar, eu vou colocar empate. Vou colocar aqui um palpite de dois a dois. E aqui, até para palpitar, se eu não colocasse empate, eu colocaria vencedor. Até para eu escolher um time aqui, dá difícil. Porque qualquer um dos dois pode ganhar aqui tranquilamente. Mas, como eu sempre falo, né? Se eu tivesse que colocar o vencedor, eu colocaria o Goiás, apenas por jogar dentro de casa. Palmeiras e Corinthians. Os dois times vêm de vitória aí no meio da semana. O jogo não vai ser no Allianz Parque, vai ser no Pacaembu. Por esse motivo, eu vejo até um jogo onde não tenha favorito. Se fosse no Allianz Parque, eu já achava que o Palmeiras era favorito. Hoje, por ser no Pacaembu, para mim, não tem favorito. Mas eu acho que vai ser 100% torcida do Palmeiras, né? Eu acho que São Paulo sempre foi assim nos últimos anos. não tem tido torcida visitante. Então, vai estar estádio lotado aí do Palmeiras. E o Palmeiras poupou alguns jogadores no meio da semana, né? Então, eu vou colocar aqui 2x1, Verdão. Vem com força máxima aí dos jogadores que não jogaram no meio da semana. E o Corinthians deu uma levantada, mas passou sufoco, hein? O Fortaleza teve para virar o placar e o Corinthians, no finalzinho, fez o terceiro gol. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo, eu não entendo. São Paulo fez um jogão lá contra a Chape, venceu lá. Aí, quando chega para vencer, para subir, vai lá e perde para o Fluminense dentro de casa. Que time sem vergonha em São Paulo, né? Na hora que é para decolar, vai lá e perde em casa para o Fluminense, que estava lá na zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense nem lembra a última derrota fora de casa. Por isso, não vai ser o que eu vou colocar. Então, um a um é o meu para cá aqui. Se tivesse que colocar vencedor, colocaria o Furacão, pessoal. Se tivesse que colocar vencedor, mas coloquei empate, colocaria o Furacão. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo muito equilibrado. O Atlético Mineiro vem de uma vitória agora, né? Venceu bem o Goiás dentro de casa. Cruzeiro empatou com o Furacão fora de casa. Jogo difícil também. Empate para mim, um a um. Se tivesse que colocar vencedor, colocaria o Cruzeiro. Internacional e Fluminense. Internacional que não vem bem nesses últimos jogos aí. Fluminense já venceu fora de casa agora o São Paulo. Tem tudo para fazer um grande jogo aí o Fluminense. Então, um jogo complicadinho também. Para não ficar só no empate, vou colocar aqui 2x1 para o Colorado, mas o Colorado vem mal aí nos últimos jogos. Então, Flamengo e Bahia. Lembrando aqui, pessoal, que o Bahia joga melhor fora de casa, né? Principalmente nesses últimos jogos. Nesses últimos jogos aí, eu era para ter acertado 7 palpites na última, mas eu era para ter botado empate o Bahia e o Chapecoense. Porque são os dois times aí que, nesses últimos jogos, o Bahia jogando bem fora e jogando mal em casa, igual a Chapecoense. Chapecoense tem jogado bem fora e em casa joga mal. Então, creio que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, não. Mas ainda assim, 2x0 para o Fla. Fortaleza e Ceará. É um jogo com cara de empate mesmo, né? Ceará e Fortaleza, os dois com 36. Só que o Fortaleza poupou alguns jogadores aí no meio de semana e voltam agora. Então, por isso, eu vejo um favoritinho para o Fortaleza. O Ceará não vai ter o Bergson atacante, né? E faz falta no Clássico. Vou colocar um empate. 1x1. Se tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o Leão do Psi. Fortaleza. CSA e Vasco. Meu palpite 0x0. Se tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o CSA. Está bem CSA, hein? Acho que tem tudo para até vencer essa partida aí. Mas como o Vasco não vai querer perder também, já vem de uma derrota aí para o Palmeiras dentro de casa. não vai querer perder mais uma. A gente está no empate. Chapecoense, Grêmio. Meu palpite. Vou colocar aqui. 3x1 para o Grêmio. Fora de casa. Como eu falei, a Chapecoense dentro de casa está jogando mal. Fora de casa jogando bem. Meu palpite 3x1 Grêmio. Botafogo e Havaí. Meu palpite 2x0. Botafogo. Botafogo precisa de qualquer jeito dessa vitória. Então foi aí, pessoal. Meus palpites para essa rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro. Deixe os seus palpites aí participar com a gente. E quando o Corinthians, minha vida, palpitar, eu vou estar fixando o comentário dele em cima, pois ele foi o maior acertador da última rodada. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.